2 vezes por dia o negócio não tem o que fazer né cara tem que descobrir onde é agora que está danificado aqui não é deve ser LOL aqui agora sim aqui também agora sim acabou a chuva inacreditável acabou a chuva de pedra que doideira a chuva de pedra meu deus não é difícil não eu fiquei dormindo morri porque fiquei dormindo não é quando você morre você volta ali dentro da embarcação ali em cima da mesinha não é que seu navio fica abandonado é que eu não vi se eu tivesse visto eu não tinha morrido eu morri de uma vez só na verdade você não morre você volta ali tem vento agora será vamos ver tem vento deixa eu vou deixar ali já um gatilhado uma então pessoal estamos aí no canal forte br trazendo com vocês a série do farloone 6 é um jogo indie casual pós apocalipse vocês podem ver aí já vou até arrancar isso daqui daqui vou pôr ele ali naquele gancho não sei porque ficou largo ele aqui estamos aí no canal força br também temos um canal novo também viu pessoal um canal novo chama pgs oran games que a gente tá fazendo vídeo sobre a vivência lá né tem ali joguinho também pc fraco né pczinho mais modesto a merenda pra trás cara parece até que a vela tá virada ao contrário né não parece deu pau nessa vela aí cara essa vela tá virada ao contrário certeza não tem vento tem barulho de vento mas não tem vento eu vou aí com a embarcação aqui mais um pedaço estamos aí com a gente e a gente tá aí jogando esse jogo indie casual né chamado fardone seios no jogo onde tem uma menina em busca do seu pai né ou seu criador pra mim ela parece uma ciborgue né nossa bati com força nesse negócio tudo eu bato é você cara opa vou pegar daí mesmo vou jogar pra trás aqui pegar essa caixinha doida aí vamos lá vou levar essa caixinha aqui aqui em cima olha aí tudo eu erro então aí eu vou pôr esse tambor não vou passar caixinha não e aí bom aqui ele completa tudo cara isso compensa pegar a caixinha né isso daqui com certeza vai ter que bater pra abrir né é mais uma daquelas que tem que bater pra abrir aí eu vou riscar por lá pro lado de lá só pra ver ficar preso ficou né fazer o que que vai fazer né e aí eu falei pro lado de lá tá vendo tem nada lá tem que quebrar aqui mesmo eu fico aí olha é aqui mesmo que tem que vingar pelo jeito descendo no meu nome nossa tem uma de gancho agora tinha que pular por cima da máquina meu deus eu fiquei lá perdendo tempo e agora e agora tem tese se tem que apertar esse botão primeiro né quem sabe né e vou ter que empurrar esse carrinho aí e aí o que é isso aqui aqui tem um gancho e ver aí aí vai cair alguma coisa aí o carrinho é o carrinho ele tem que pôr o carrinho agora Vai volta, cara Fora, meu Deus Vai cair fora, cara Essa merda não para, cara Como é que pode isso, meu? Olha lá, o trabalho que dá para segurar esse carrinho aí Olha aí, daí Olha o carrinho chato, cara Ele não para na posição, meu Eu acho que não é isso, né, mano? Deixa eu correr para cá para ver Nossa, tem tudo um mecanismo gigantesco aqui agora, cara Você vai ter que adivinhar o que é Aqui tem combustível Tem um outro botão, tem um outro botão lá em cima Meu amigo Quem é que sabe o que fazer agora aqui, hein? Aqui já é um negócio mais complexo, né? Não consigo subir aí em cima jamais Vou ter que puxar o carrinho para cá Ah, cara Caiu uma engrenagem, cara Ah, aquilo lá E tem que ter engrenagem em cima do carrinho, né? Vou ter que levar o carrinho até no final para subir com essa engrenagem, vamos ver É, uma engrenagem que eu precisava, eu precisei fabricar uma engrenagem ali, cara Agora onde eu vou pôr essa engrenagem? Aonde eu vou pôr a engrenagem? Aonde eu vou pôr a engrenagem? Aonde eu vou pôr a engrenagem? Já tá virando, vamos pegar isso aqui Subindo lá em cima, meu elevador lindo, maravilhoso Vou colocar aqui o combustível Vai, filho, entra aí Vai, filho, entra aí Subindo Abriu uma porta que eu vou sair para cá Saiu no alto aí E outro combustível Abriu aí uma 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 comportinha E já abriu para lá Agora a gente vai Tô jogando que eu vou Ver esse negócio Vamos lá Você viu a engenhosidade do negócio, cara Que bíblia Vou levar Vou levar Vou levar Tá chato aqui, cara Vou levar isso daqui Que Esses outros é de fogo Eu não tô pegando esses tambor aí Esses tambor aí, tá vendo, guys? Eles Quando você coxa, ele danifica aí o negócio de energia Eles são bons, tudo, mas eles danificam Um pouquinho Já vou apertar Vou apertar tudo aí E já vou pôr isso aqui E vamos lá Estamos sem vento Nossa, fiquei batendo com a máquina aí Danifica o negócio aí Vou devagar agora Para ver como é que faz Vou soltar o vapor aqui Tô vendo uma parede Eu não sei o que tem que fazer, não, cara Postou, mas tem que ir mal Olha lá Passando em cima de alguma coisa Tá descendo o portão Parece a muralha Tá descendo a muralha inteira, cara Subir aqui em cima Deixar esse tambor aqui Opa Pronto Jogo muito bom, cara A gente morreu ali duas e meia Muito bom A gente morreu porque a gente ficou dormindo também, né A gente não viu que a gente tava tomando Caso de chuva de granizo Por isso que a gente tava morrendo Tá dando um save novo lá Começou a musiquinha Piquinha chata aqui agora Canal Força do CDBR Temos aí um canal novo também Chamado PGS World Games Vou deixar na descrição Para vocês se inscreverem Para dar uma força lá Porque o canal tá bem no comecinho Ele já tem aí um ano Mas só que a gente deixou de fazer vídeos Alguns períodos Ele tá só com 10 inscritos por enquanto lá Tem que soltar esse vapor aí E tem que parar aí Tem que parar aí Pra pegar essas caixas aí, cara Esses componentes Tudo é combustível, pessoal Lamparina Tudo que você imaginar É combustível Eu vou mostrar pra vocês O que acontece Quando você põe esse tambor aí Na coisa Eu primeiro vou pôr esses dois aqui Deixa eu ver se Já completa aí Não completou Depois eu vou mostrar o que acontece Quando você põe esse tambor vermelho aí Pega fogo aqui nesse negócio Com o botão Aperta aqui Danifica aqui Fica pegando fogo, na verdade Então meu nome é Patrick, pessoal E aqui a gente O nosso rosto lindo Maravilhoso Para vocês verem Estamos aqui mostrando O canal nosso rosto agora Estamos jogando o jogo Fórmula 1 e 6 O jogo casual índia, né O jogo aí Pós-apocalipse Onde você não chega Praticamente joga o jogo Sozinho Um jogo bem solitário Jogo solo, né Não tem cooperativo também Nem tem lógica De ser cooperativo, né Porque Começou outra música De novo Será que tem vento já Para mim fazer a minha Ixi, mãe Vai parar bem no meio Fique vendo Ai, ai, ai Meu Deus Não tem energia A máquina Eu vou pegar Minha máquina de soldo Vou dar um reparo Em alguma coisa Que eu descobri Onde está o reparo Ferrado aí Acho que não é aqui É a vela Será que está danificada Ou é aqui Ou é aqui Não é aqui não Nossa Sem energia Não tem máquina de solda Tá brincando Vamos ver se já dá Para ir com a minha vela Agora já dá para ir com a vela Isso que é bom Energia agora Dos ventos Vamos usar aqui Energia dos ventos Essa energia Não consegue soldar nada Vem pessoal É interessante Tem que ter que ser Círculo aqui no meio Tá vendo esse símbolo aqui Cheio de energia Você vai conseguir Colocar com barril Com Com caixinha Com vasinho Com bolinha Com qualquer coisa Que seja Esses barril Mais vermelho Eles pegam fogo Eles explodem aqui Até pausar Ele recupera a energia Toda Mas ele danifica também Um jogo bem legal Eu achei Eu até comprei Você vê que o gráfico Dele é bem bonitinho É bem Trabalhado O gráfico Eu achei Legal até Parece que é Pintura Parece até quadro Ai Eu não danificou Com certeza A vapor Ele danifica Eu não tenho jeito Então estamos aí Jogando A personagem Nossa Está em busca Do seu criador Ou do seu pai Fala Que falam Que é o seu pai Mas para mim É o seu criador Porque aparentemente Ela tem uma força Sobre-humana Ela consegue puxar Embarcação Sem maiores Ela puxa Não consegue puxar Seu humano comum Não conseguiria Puxar Esse maquinário Inteiro Como ela puxa Só aqueles caras Que fazem Musculação Mesmo Que faz Esse tipo de competição De puxar caminhão Puxar lancha Puxar iate Essas coisas Aí Cavio Alguns aí Que puxam Se for alguns Desses caras Aí pode até ser Não essa Essa menininha Essa menininha Pequenininha Uma menininha Transininha Magrinha Eu não acredito Que puxa A menos Que esse equipamento Ele pese Muito leve Ele seja Do material Muito especial E ele pese Muito pouco Aí pode até ser Mas Se não Não Vamos agora Vai para 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 Que é uma bolinha Doida Aí Um negocinho estranho Eu vou pegar Tudo Como eu falei É combustível Então eu paro Toda hora Quase para pegar Vou Picar assim Um barrilzinho Vou pôr aqui Para tomar Cuidado Com Explosivo Vai para Explosivo Também Tem que tomar Um cuidado Violento Com isso A gente está Na neve Pegamos A região De neve Agora Está nevando E a gente Está sem energia Eu sem energia Do zero Deixei Zerar Tudo Ali Para Poder Também Mostrar Para vocês O que acontece Quando Coloca Aquele barril Vermelho Só que Preciso Restaurar Um negócio Antes Da Da Bosne Né É Isso Aí Pessoal Canal Força LBR Com vocês Novamente Meu nome é Patrick Lá A gente Chegou A falar Com o nosso Andamento Logicamente Temos Dois Nomes Parei Para Pegar O tambor Pega Esse tambor Maluco Ele explode Tudo O negócio Ele Consegue Completar A energia Inteira Né Deixa Vamos Pegar Outro O pessoal Falou Que não Sabe Para que Serve Isso É Para Pegar Combustível Não tem Como Vai Passar Uma Mota Para o pessoal Carpeca Barulhenta Está Passando Caminhão Passa Muita Coisa Aqui Daqui Pouco Eu Vou Tentar Fazer Hoje Uns Três Vídeos Isso Aqui Para Ver Até Onde Que A Consegue Fazer Nossa Revolução Por Que Acontece A GENTE Perdeu Muito Tempo Em Puzzle E Também Morremos Lá Também Na Hora Tempestade De Gelo Então Eu Tenho Que Dar Uma Compensada Aqui Fazer Um Outro Vídeo Para Poder Já Deixar Punta Também Para Poder Colocar No Canal Tem Que Que Editar Eu Tenho Editar Só Eu Edito Não Tem Outro Para Editar Se Tivesse Um Canal Maior Alguma Coisa Se Tivesse Alguém Para Fazer Eu Só Se Preocuparia Fazer Um Vídeo Eu Tenho Que Tirar Barulho Tenho Que Fazer Algumas Coisas Pode Ser Que Eu Não Consiga Tirar Alguns Barulhos Se Cargas Acontecendo Isso Eu Estou Achando Que É Por Causa Da Quantidade De Hertz Que Estou Colocando No Álbum O Pessoal Ensinando Uma Coisa Eu Sabia Outra Coisa Antigamente Eu Usava Tem Coisa Que Melhorou E Tem Tem Água Porque Não Tem Energia Agora Se Lasca E Agora Para Pegar Essa Caixa De Energia Aí Vai Pegar Lanterna E Só Lupa Esse Negócio Que Meu Vem Não Tem Coisa Não Tem Se Lasquei E Agora Ferrou Como Eu Vou Fazer Essa Não Dá Certo Cara Se Deixar Sem Energia Você Se Lasca E Viu Não Pode Ficar Sem Energia Não Deixa Sem Energia Porque Você Não Meu Amigo Vai Se Lasca Se Vê A Situação Minha Agora Aqui Nessa Dá Para Morrer Nessa Você Explode A Coisa Que Você Não Tiver Nenhuma Caixa Nada Para Compensar A Situação Aqui Que Eu Tinha Uma Peguei Lanterna Usei A Lamparina Mesmo Acabei Usando A Lamparina Para Poder Resolver O Problema Eu Não Consegui Pegar Caixa Fiquei Com Medo De Pegar Esse Barril Doido Vermelho E Usar Para Danificar Mai Ainda Não Dá Né Cara Prode Mais A Explode De Ver Esses Barril Vou Acabar Parando De Pegar Ele Vou Pegar Mais Vermelho Isso É Que Ele Danifica Né Também Me Ajuda Mas Danifica Vai Vamos Ter Que Pegar Engenhão A Cair A A A A Bate No Vagão Parece Um Vagão Aí Não Sei Que Que É Carreta Que 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 É Caminhão E Cabra Acho Que Um Vagão De Trem Batendo Já E Já Caiu Para Baixo Eu Vou Subir Aqui Mas Que Tem Fazer Barca Não Dá Para Subir Na Vela Lá Em Cima Tem Um Botão Lá Em Cima De Olhar Tem Como Subir Na Minha Própria Vela Deitada Eu Consigo Subir Agora Nessa Vela Não Sei Se Dá Para Subir Não Deixa Eu Recolher Ela Dá Para Recolher Dá Recolher Ela Tem Um Botão Ali Mas Não Tem Como Subir Ali Não Estou Achando Como Subir Lá Será Que Dá Para Andar Para Frente Derrubar O Vagão E Continuar Caminho É Isso Aí Mesmo Tem Que Fazer Por Isso Que O Botão Não Dá Para Alcançar Como Vai Alcançar O Botão Né Nem Nem Que Que Já Vou Põe Um Combustível Aí Já Um Pouquinho Para Poder Ter Como Saída Do Rolo Vamos Lá Agora Temos Temos Um Não Dá Para Passar Aqui Como Faz Tá Longe Talvez Que Eu Ponha Mais Perto Né Acho Que É Isso Aí Vou Puxar Mais Perto É Vai Dá Para Puxar Mais Perto Não Vai Puxar Mais Perto Vamos Tomar Ideia Aqui Ó Pego Baú Pego Combustível Não sei se Precisa Levar Isso Mas Vou Levar Outra Vez Que Pensei Que Ele Tinha Que Levar Eu Fiquei Na Roça Né Então É Mesmo Lá Dá Para Subir Na Porta Em Cima Também Adianto Nada Só Para Vocês Aqui Que Aconte Tem Coisa Pendurada Lá Mas Eu Vou Mostrar Para Vocês Que Acontece Se Usar Essa Porcarida Esse Bojão Que Ele Completa Tudo Só Que Pega Fúgula Olha lá Pegou Fúgula Não Completou Não Cara Ele Não Completou O Negócio Demorou Para Completar Energia Completar Energia Foi Passa Com Cunha E Danificou Tanto Caramba Danificou Tanto O Negócio Que Pegar Lá Alergia Quanto Ah Não É Só Ali Que Danificou Danificou Só O Negócio De Jogar O Negócio Lá O Outro Não Danificou Quase Nada Então Pessoal Não esqueça De deixar O like Para A gente Compartilhar Comentar Se inscrever No canal Que Não Foi Inscrito Então É Isso É Isso Pessoal A gente Agradece Todo mundo Que Acompanhando O Canal Quem Continua Com A gente Lá No Force BR Os Mais De Dois Inscritos Agradecer As Empresas Que Ajudaram As Pessoas Que Doaram Jogos Para A gente Para Nosso Canal Desculpa Por Não Ter Feito Vídeo Nesse Anos Passamos Por Muitos Problemas De Saúde Também Momentos De Incerteza Mas Deus Nos Ajudou No Final De Todas As Coisas E A gente Sempre Está Esperando Nele As Coisas Não Somos Perfeitos Queríamos Ser Mais Melhores Do Que A gente É Mas Acho Que Melhor Que Isso É Só Sendo Perfeito Então Pessoal Voltando Aqui Descobrimos Como É Que A Gente Passa Aquele Pedaço Que A Gente Ficou Enroscado Se Eu Falar Para Vocês O Que É Uma Coisa Vai Ser Para Coisa Do Doido Vocês Vão Vê Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Eu Não Nem Salvei Só Para Mostrar Para Vocês Verem O Que É O Que É O Negócio Engenhosidade Mas Também Você Tem que Está Esperto Para Perceber O Que É O Que Não É Eu Vou Mostrar Para Vocês Agora Ele Parou Já Abriu A Portinha Está Vendo Eu Queria Voltar Para Mostrar Para Vocês Mas Aqui Não Sei Se Vocês Notaram Aqui Em Cima Aqui Em Cima Aqui Em Cima Tinha Um Cano Que Estava Pingando Água Bem Nessa Engrenagem Aí Está Vendo Tem Esse Cano Estava Pingando Água Aqui Nessa Engrenagem E Daí Eu Olhei E Falei Será Se Eu Puxar O Carro Para Cá E Na Minha Ideia Puxar Para Cá E Pegar A Mangueira Lá De Dentro E Colocar Aqui E Jogar Água Será Que Engrenagem Vai Virar Aí Ela Virou E Daí Abriu A Porta Aqui Embaixo Olha A Porta Aberta Está Vendo A Porta Abriu Aqui Isso Que Tinha Que Ser Feito Agora Eu Não Se Qualquer Coisa Eu Deixo Uma Descrição Aí No Víde Falando O Cano Estava Pingando Água Na Engrenagem E A 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 na água e a gente precisa jogar água nossa de dentro da nossa embarcação na na engrenagem para poder abrir aqui para poder subir aqui outra verão subir aqui então na continuidade boa a gente junta no terceiro vídeo até tem amparado ó até aqui um elevador eu subi subiu abriu fora já é um segundo patamar e a gente assumiu como que é engenhosidade do negócio agora a gente vai ter que pegar esse gancho de dor não é não é não é isso vou ter que pegar o gancho daqui a prender aqui já eu já penso que é isso né e com e com e com não sei o que que ele vai puxar não sei como vai puxar isso aí de alguma forma a gente vai ter que puxar né não sei passou um ônibus bem barulhento que agora vamos lá agora ele vai ter que pegar aqui não dá para puxar nada aqui para trás agora a gente vai rascar de outro fique vendo e agora já não sei se a não é lá é lá é lá é lá é lá tem que puxar com o gancho lá aquele que ele puxando um jipe lá se puxar para lá e o lógico que o cachorro também vem junto aí já abriu aí mais uma e caiu ali no compartimento para liberar a gente vai uma parte mão acessando elevador para cima a gente já nivelar no chão que a gente precisa tá pra gente fazer a continuação da viagem o jogo bem legal eu vou tá deixando para vocês como que eu passei que não deu para mostrar você que ia dar para mostrar não tem que mostrar mas tem que jogar água de dentro da sua embarcação na engrenagem lá para fazer ela movimentar a gente não tá fazendo lá então tem como saber né pessoal monte de coisa e na internet tem muita pouca coisa vaga falando disso os caras fizeram o vídeo mas como não deu muita visualização os caras para fazer e que eu quero ver se eu faço uma série completa até o final para quem for jogar o jogo saber o que fazer que se não souber acaba parando em compra o jogo ou para de jogar o jogo então eu acabei comparar que você tem já vento e também poder usar o vento vou fazer aqui não um pedaço do vídeo vou usar o vento também aqui num trilho de trem aparentemente até o tanto que ele bateu lá atrás não foi num vagão porque a gente foi parar nesse lugar aí ficou pegando fogo em tudo descendo a embarcação porque aqui dá para frear né cara sem nem porque eu falei mas vamos lá eu fiquei sem querer no freio né cara tem que deixar sempre um pouco de combustível ali pessoal você pega uma emergência cara você precisa é ter esse combustível não dá medo de ficar assim que você não sabe que tem em baixo não pode ter um buraco estamos aí no jogo falando isso é isso pegando a parte da neve novo um jogo aí indy casual canal nosso força de br novamente meu nome é patrick e temos aí um novo canal pessoal chamado pgs iron games que eu vou deixar deixando para vocês na inscrição estamos aí com o computador não tão muito forte aí um core 39100 f a prax 580 nitro mais 4gb 156 bits da sua filha do ano 2020 4gb lançamento 2 pz de memória 16 de 8gb 16 totalizando 16 gigas até em grupo né tão com hd ainda né ssd acho que tem um ssd não tem ssd instalador e o nosso computador que a gente vai montar a gente vai montar e já com ssd já vai ter um raiz em 5 3600 e já acabou o vento já vamos ter aí um computador totalmente diferente 32 gigas de memória que vai ter esse computador a placa de vídeo faz tempo que eu já comprei eu não falei né uma rtx 20 60 super 8gb a gente vai instalar o negócio é não tá com cara que tem que bater nele né tá deixa eu colocar em combustível e eu acho que tem um gancho nele ali cara agora eu não sei e aí vai ter que ligar um gancho ali para poder esquecer que nem aqueles vagão rapaz você vai puxando é é isso aí mesmo eu vou ter que subir lá por cima e lá para o outro lado vagão para poder fazer aquele aqueles vagão é manual sabe a pessoa anda em cima apertando que nem uma um pêndulo a isso aí mesmo você vai ter que ir pulando em cima para puxar olha que legal isso aí cara fala sério eu vou falar que esse jogo não é legal né e isso tudo doido então e que é legal para os caras a gente já tem uma foto aqui e aí vai escutando as estruturas parece que tá tudo parada aí atrás a construção para cima de construção geração não sei a gente pulando vou puxar aqui na hiper com vocês eu pulando é que pular tem que gata engata ali puxar tá vendo eu espero que o detentor dos direitos autorais da música não dê strike na a gente ajuda da strike na ferro eu tenho que fazer a divulgação do jogo a gente tá na pessoa tem que entender que a gente divulga o jogo né ele divulga o jogo é o cara que joga para o seu cara da strike no cara que de divulga cara fica complicado em que é uma coisa para pegar ali no chão meu não tem não botão né botão o que que é isso aí não é nada mas o que que é isso tá caído no chão aí aí é um botão sim cara o botão se bateu isso daqui é para ter sido abaixado ela baixou não cara botão não baixou não a soltou a boteca cara falar o que você deu merda deu boas eu tô achando né é o que eu tô achando deu boas o negócio embora já tá na hora de soltar mesmo negócio canal forte bem com vocês fazendo aí né continuação do jogo do terceiro vídeo quanto é que eu li ai para 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 que passou um combustível aí voando aí eu não pode deixar não então todos a continuação terceiro vídeo só já é seis horas da manhã vamos aí na terceiro vídeo do dia de hoje né aí que seria o quinto vídeo da série desse jogo falando isso aí e pc não sei se tem aí no console isso acho que não deve ter né não sei só pesquisando não sei se tem celular também e a gente tá jogando esse jogo casual um jogo aí onde você tá no mundo pós apocalíptico está sozinho né é uma menina procurando em busca do seu criador o seu seu pai eu tenho para mim que é o criador era que ela tem uma força sobre-humana né para puxar esse essa embarcação e eu vou jogar e aí para para meu amigo esqueci de colocar o sugador para funcionar mas ele gasta combustível aquilo cara é um sugador para pegar as caixas mas ele gasta combustível de monte eu não vou ficar usando ele não só se não é uma emergência mesmo aí vou usar eu percebi que ele gasta muito combustível hora o busque terá que está escasso ainda mais se você enrosca algum plano que você tem que ficar usando combustível né e acho que agora tem vento em peraí eu acho que agora tem vento eu tô terminando o vidinho aí pessoal vai lá na continuação do terceiro vídeo óbvio até onde a gente vai aqui você aparece um save pelo menos a gente viu que esse jogo é um misto de tecnologia com coisas antigas eu já anotei isso e a nossa personagem é feminina uma protagonista mulher que parece uma bombeira ela tá com a roupa parece aparentemente bombeira vermelha com branco vixi a gente parece que tá em cima do gelo que tá fazendo barulho agora que se tivesse quebrando o gelo é tem alguns puzzles que são um pouco difíceis e alguns que não nem tanto mas às vezes a gente não sabe não tem orientação nenhuma o jogo não dá informação para você do que você tem que fazer você tem que se virar você tem que botar sua cabeça para funcionar esse é um jogo que faz você pensar não é um jogo que dá tudo na sua mão falar tem que fazer isso viu fulano mas às vezes você não consegue chegar naquela 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 determinada uma coisa que tem que fazer mas você sabe que tem que fazer esse jogo ele não faz isso ele não dá de mão beijada nada para você você tem que descobrir o que tem que você tem que fazer e muitas vezes você gasta os recursos que você tem a você gasta os recursos que você tem e agora ele pode se tem quebrar o gelo ainda chegasse os recursos que você tem e não consegue passar que determinada coisa é isso que acontece né eu vou botar na máquina de solda acertar isso aí já bati nem vi nem sabia que batia aí então tão baixo assim será o preto e tudo já é um jogo que ele não dá informação para você pessoal você viu a chegou dentro do lugar roscou você vai ter que descobrir o que tem que fazer meu nome é patrick o jogo chama furlone 6 era um jogo tão caro é nas promoções eu cheguei pagar 765 dele na promoção fora de promoção e está custando na faixa bati parabéns e custa na faixa de 46 49 reais então é um jogo aí interessante apertei um botão para subir o elevador joguinho casual indie onde você está sozinho no mundo procurando a resposta em busca do seu pai aparentemente não fala que é pai mas ela pra mim é uma ciborgue é tá vestida e de parente mesmo passar uma roupa de bombeiro e agora não sei o que tem que fazer né botãozinho vai opa filho vai porra isso aí pra fora não para pendurar isso aqui lá vem isso aqui é muito bom pessoal esse barril aqui mas ele pega fogo quando você ativa ele ele pega fogo ali no mundo na questão do bar no aqui nesse lugar aqui ó eu tô aqui um negócio fez ver ó pode pôr energia não pega fogo aí às vezes pega fogo ali na onde eu acabei de carregar vou pegar que também tem um tambor para pegar não sei se tem que fazer alguma coisa aqui é um tambor se a sua energia para a gente tem que levar para algum lugar agora opa como aqui aqui dentro a gente analisar e fazer subir para cima tá vendo o jogo a gente tá parado aqui agora a gente sabe tem que fazer tá vendo ele não dá informação para você tem que fazer você tem que se virar para descobrir tem que fazer para sair daqui agora ele sabe que tem uma rampa ali atrapalhando a gente tá vendo mas a gente precisa descobrir não tem essa informação tá vendo não é dada a informação que vem e cair ali vou ter que passar por lá de lá cara eu tenho que pular por cima aí certeza que a gente vai ter que pular por cima e agora não sei se tem que passar com o barril para lá já pular com o barril para lá e do que você pular seu barril para lá lasco em eu vou levar esse barril junto para tentar levar o barril junto pegar o barril nem que não seja levar 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 esse barril tá ali não tá tudo não em outra vez que eu deixei o barril de voltar para trás e não deu não deu para passar talvez vou tentar de novo vou fazer mais cálculo calculado o pulo para ver se é o barril mesmo ou não é o barril que é para levar para lá ou se eu tenho que encostar mais ali também pode ser que eu tenho aqui deixou deixar o barril em cima torcer para ele não cair será que ele cai daí e cai no chão outro lado de novo aí gostei puxei o freio aqui subir aqui agora tá vendo que a gente tem que saber o que fazer o jogo não vai falar para você o que tem que fazer é não acho que não é com o barril só para jogar lá não não dá não tem que ser não é com o barril e acho que não dá para passar aí também ó também tem uma barreira aí pensava que dá para passar mas não dá não não tá deixou deixou deixa eu descer com o barril que volta embaixo do barril é nosso mesmo barril é para a gente colocar aqui mesmo não é para fazer mais nada agora não sei se tem que ir para trás bater isso aí para poder soltar a porta vou puxar para trás para poder puxar para poder não puxar que vai pegar o barril embalo para poder derrubar essa barricada aí você tem que fazer alguma outra coisa vou puxar até no máximo aqui para ver se dá para subir em cima se dá para subir lá em cima se não dá e tem um botão lá em cima tá vendo tem um botão lá em cima tem escada ali tá vendo agora preciso ver o que tem que fazer cara tô vendo escadas no fundo ali tem um botão vermelho lá e agora a gente vai ter que se vai ter que descobrir tem que fazer não é tão simples tá vendo tem coisa aqui não é tão simples né ó e ainda subir nada vou puxar a imagem que para mim ver melhor a da para subir se vai eu pegar aqui de novo para ele passo está muito em cima da velha e aí isso é uma vela ó para subir aqui ó o ali que tem um lugar para subir tem que descobrir o jogo não dá informação ele não jogou que ele falou lá tem que fazer tal coisa falando você tem que se virar para descobrir o botão tá lá em cima eu vou ter aqui embaixo para ver tudo para ver se não tem nada faltando aí uma de portinha parece que é uma loja de departamento não há uma situação de alguma coisa a ver se eu tenho aqui pra cá não tem nada já era condicionar o botão já vai fechar essa tampa aí não pá não pegar nada não levantou a tampa com certeza levantou a tampa lá o que fechou a tampa aqui pra gente descobrir tem que fazer também tudo pessoal ao jogo é um jogo é onde você está sozinho é solitário né no mundo pós apocalíptico não falece no ambiente a gente olha o apocalíptico onde não tem população se enxerga alguns animais aí vota em um espaço e do outro agora vai votar em busca não tem nem uma outra coisa pode que pular por cima aqui do essa estrutura eu acho que vai ter que entrar aqui chegou aqui ó já uma pessoa um comércio aqui já foi um barulho de alarme 4 como se não se não do eu descer dessa estrutura e a gente tá caindo já aqui passando por cima de tudo olha tem uma foto aqui de um de uma de uma pressão uma área mala presente presidencial né uma sala de presidente uma coisa tem um personagem homem não sei jão jão erickson chama aí o do seu destruto desse o patinho botão lá cara e eu caí para fora do lugar errado cara olha não vai passar pra lá agora vou ter que dar volta tudo vai dar para dar volta de novo vai lascou eu tinha que ter caído no lugar certo já calai que fica é raro comigo aí parabéns em como você vai adivinhar aqui você não dá cara a meu aí tá de sacanagem meu eu vou ter que pensar que tem alguma coisa para me carregar aqui para poder para subir meu aí brincou a água posso aqui e aí é isso para um pouco nós os quadros pessoal que legal criação das engenhosidades esse cara que cria a gente todo dia erickson a ver ele que criou a máquina de andar tá vendo quatro fatia patas entre o negócio pernas é aí tem nosso bem marinho com perna é esse cara que cria as coisas as engenhosidade aqui aqui para subir em cima é isso fazer isso não passa o outro botão ainda e não vai dar para usar isso aí viu cara esse esse bojão aí não vai dar para pegar ele só vai servir para a gente subir para cá e tem um outro botão e aqui a gente vai apertar um outro botão você dá para usar agora que a gente liberar isso aqui é que legal isso cara fala sério jogo muito bom é pessoal não se esqueça de se inscrever no canal force dbr com vocês alguém trazendo o terceiro vídeo vídeo de hoje mas o quinto vídeo já da série do farlone seios olha a estrutura inteira na visão cara parece que a gente tá coisa doido que até arrepiado agora por causa do jogo doido bom olha aí aquele submarino de perna cara que a gente tava com barcão de perna onde é isso ó ai isso aí lembra aquele filme sabe qual filme do nosso chão aquele filme vai com o smith lá com eles andavam naquela embarcação gigante lá junto com o presidente dos estados unidos e vai acabar energia lá com a energia olha isso aí e tá pegando alguma coisa lá e pegando o fogo coitado do negócio pegando fogo meu amigo pegando fogo e agora e agora tem que ir para onde tá pegando fogo tá pegando fogo 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 tá pegando fogo cara e agora vai para onde meu amigo não tem um dia agora cara agora eu acho que a gente tem que ter posto combustível nalgú lugar e num foi agora já foi né não é aqui mesmo que a gente tem que vir ele vai embora olha o equipamento aqui e a gente vai ter que jogar nossa mangueira aí vai pagar o fogo pelo jeito é o que eu tô achando agora já vou para o meu combustível no meu canal mostra serviço aqui a escritura inteiro andando cara meu amigo show de bola show de bola show de bola não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal que você não dá para passar e ainda não eu lasco e agora eu vou pegar muito ah será que vai dar para que a mangueira tem baixo não dá em não dá ah meu filho doido então cara que alcança mangueira aí não lá em a gente tá no e é tão muito longe ainda cara tá muito longe a bosta é que não abaixo o cara como é que vai agora é que tem que explorar isso aí será que o carro vai explorar isso aí o autor da um tal de jim erickson e ele é que constrói esses equipamentos aqui essas energias idades essa tecnologia que o turista não 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 tem cuidado é ele que cria é uma falta de manter um print lado não não há de uma escritura nem não há de uma bosta de padrão ai vai parar não há de uma cãe não há de uma não consegui passar pra lá cara pelo jeito não dá pra pisar no botão vou puxar aqui vai derrubar um pouco para trás para ver se o botão é eu que perdeu não a é a máquina pisou no botão cara a máquina que pisou no botão a máquina que passou por cima do botão e daí que abriu a sala só com o porte é bom chegar mais perto possível que deve aí agora dá pra dar pra gente apagar o povo só agora que acontece a mamãe chega mais próximo aqui agora e agora vai ter que ter que perder o barril lá vai dar boas nem torcer para não dar boas pegar aqui a mangueira agora vai fio da sala que eu dei aqui já agora apaga 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 Olha aí, rapaz, aqui o Marcano, não perdendo tempo, hein? Vou pegar um negócio aqui de volta, subir em cima Ué? O que é isso aí, pai? Eita, não vai Não vai nada o negócio, cara Subir lá com o negócio não dá Vou ter que adivinhar agora É, já fiz carro É isso que tem que fazer Pera aí, peguei O tambor aqui de novo, ó Supõe-se que seja isso Ah, não vai dá Pera aí Pera aí Pui o ganchão lá, hein? Não sei o que vai dar isso, né? Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tem que puxar alguma coisa lá O que que é aquilo lá? Não tá puxando mais Cadê o barril? Tirei o barril daqui Ah, tá nóis Não tô caninhando até hoje Não se esqueça Não se esqueça de tá deixando o like Pessoa não se inscrever no canal Ativar o sininho Aí Eu caí de cima Abriu uma estrutura, né? Abriu uma estrutura, agora a outra Ixi, ela completou energia aqui Já que a máquina vai andar de novo Tá completando aqui a energia Não abaixa não, cara O que é agora? Aê, lascou Tem que ir pra frente aqui pra ver, né? Vai ter jeito Ah, tem um botão ali pra baixar agora Vamos ver se abaixa essa outra estrutura aí Olha Ah, ele vai andar a máquina Ele não vai... Com certeza ele não vai... Olha lá Sabia? Vai andar um monstrão Olha lá Vai andar um monstrão Sabia? Ah, vou bater um print disso agora Olha isso aí, cara Vai falar que esse jogo não é bom, cara? Na sério A mãe da máquina é do John Erickson Tá andando, rapaz Olha lá Maquinão Não dá pra vir mais longe, né? Vai andar um bichão andando de metal, ó Naquele tempo, ó Antigo lá Essa maquinão Ih, vai acabar a energia Acaba a energia Acaba a energia, pega a fuga Olha lá Viu todo lado de cá Tô lascado, hein? Ai, lascou Ai, lascou Ai, lascou Ai, lascou Vamos lascar aí embaixo Tem mais caixa aqui embaixo, hein? Olha que coisa antiga, hein? Carro Tá vendo? Tudo criação do John Erickson A gente achou lá um retrato, né? Uma foto Tem isso aqui Que eu não sei como é que vai pular em cima Como é que vai pegar isso aqui? Com gancho? Com nicho? Com o que? Vai pegar Nossa, o cara dele Como é que vai pegar isso aí não? Vou apurrar ele aqui pra ver Vamos ver se tu vai empurrar Peraí Caixinha eu vou pular pra cá Não sei se vai dar pra levar essas caixinhas lá pra cima Não é? Não dá pra carregar as caixinhas aqui não O que que é isso aqui? Uma caixa maior aqui não dá pra carregar Não dá pra carregar essa caixa Vou empurrar isso aqui Ixi, vai ficar bem baixo ali Então, eu gosto Ganho ali, agora não sei, cara Isso aqui acho que vai pra mim subir em cima Com certeza Subir em cima é pra mim subir nessa plataforma de novo aí, ó Nossa, que embaçada que tá agora, cara Ai! Saborg, nossa Acho que nasce borg muito não, velho Tá lenta Viu na escada Vamos voltar pra cima de novo Passei no compartimento aqui Vamos ter lá na frente pra ver Você tem que perder a caixinha lá embaixo, hein? Tem que ter a caixinha dormindo na mão, né? Vou levar essa daqui, ó Vou estimar alguma coisa aqui, pessoal Olha isso O quadro lá atrás A sua pintura Preto e branco Bem legal isso aí, hein, cara Interessante isso aí, ó A estrutura Mostrando, né? A criação do... Nossa, aí eu vou bater também um print Olha lá A estrutura do... Do... Parece que nem tem um tufão lá Um tornado na casa Foi lá foi criado pra se proteger, acho Pra correr desses tempestades Tempestades... Eu acho que o que acabou com a terra aqui nesse jogo Foi as tempestades, as tempestades, né? Constrante tempestades e até destruição total É daí do que conhecemos mundo e terra, né? Aí eu vou... E agora eles criaram essas estruturas Pode ser que eles... A civilização esteja em algum lugar Escondida, né? Ou dentro de uma estrutura Ou de alguma coisa de metal Ou numa cidade inteira de metal Ou... Em algum... Em um subterrâneo, né? Subterrâneo Deixar aqui pra dentro Deixar isso aqui pra dentro E agora a gente tá enrolando aqui Que não consegue passar essa porcaria Que tá na frente aqui, né? Tá vendo? Então abaixa Ainda tem essa outra estrutura aí E agora tem mais essa coisa aí Pra gente se preocupar E aí a gente precisava passar aqui Vamos ver se esse negócio vai abaixar Pra... Não sei se... Um tambor Pode ser que o Kim Colocando um tambor em cima aí Ele abaixa E fique abaixado Vamos ver Não dá pra tirar nada Não dá pra pôr nada aqui Aqui é um caixotinho Que não dá pra agarrar Ah, é pra empurrar mais fácil esse caixote aqui, cara Vou ter que continuar aqui pessoal Descobrir como é que faz O... Ó... Pra passar aqui O negativo já enroscou no gancho É que vai tá barulho, viu pessoal Eu... E se eu parar agora não tem save, cara Eu vou tá lá atrás save Salvou a última hora 6 e 4 E agora 6 e 4 Pra ferrar mesmo Pra ferrar mesmo Aí eu puxei o gancho de lá de cima, cara O que que eu fiz? Eu coloquei o... O quadrado Aquele que a gente tava apanhando lá aqui Com o X bem na frente do buraco ali de cima Tá vendo? Aí eu subi lá em cima, né? Ó... E peguei o gancho aqui da nossa máquina Da... Da nossa embarcação De lá e puxei por... Por cima ali E agora eu vou vir aqui, ó... E vou... E não é por baixo não, cara Por cima ali E aí agora eu vou puxar A gente tá piscando aqui Vou puxar o combustível Pra pôr nessa máquina gigante aqui Espero que salve Pra mim poder... Parar Se não salvar também Qualquer coisa a gente volta Pra trás de novo E boa Então eu puxei aqui o combustível, tá vendo? Agora eu desço aqui Não sei se dá pra pegar aquele baú E não vai dar pra pegar mais, cara E eu... Queria pegar aquilo lá E não vai dar pra pegar mais, eu acho Ah, perdi aqui o negócio Ah, não, perdi não Perdi não Ih, perdi sim Porque não vai dar pra passar aqui Lá vai Então tá aqui Peguei isso aqui Vai ter que pendurar aqui Tá muito barulho agora, pessoal Qualquer coisa a gente pede desculpa, viu? Liu Por outro jeito Tem que dar uma jeito de subir aí Tem que subir lá por cima agora Acho que não vai dar pra subir por aqui É Vou subir lá por lá por cima rápido Pra ver se salve isso aqui Porque tá muito barulho Agora daqui a pouco vai ter que parar mesmo Não tem como Muito barulho Vai ficar barulho do caminhão Ônibus Tudo Preciso do save isso aí, cara Não tem como Ó Carregou aí tudo Mas não carregou nada, cara Cadê? Carregou, mas não carregou, cara? Agora dá pra saber O que que fez aí? Ativou mais alguma coisa Mas não ativou mais nada Ah, botão Tem que apertar o botão aqui de novo Toda vez que esse botão aqui Bora Vamos andar com o Com o maquinário gigante de novo Aí já é uma parte pra mim Vou passar pra lá correndo já Com esse carro aqui Pra não ficar dormindo aqui A hora que antes que acabe esse combustível aí E é isso aí Já na força ele vem aí com vocês Descobrindo aí Não pôs aí Não pôs aí Tá, tema com força hein Caramba Agora a maquinona tá andando Vou até consertar os meus equipamentos aqui Continuando o terceiro O combustível ele já vou pôr Chegamos aqui na comporta Outra comporta do monstrão De metal que a gente tá andando No jogo Faroni Seus Canal Força ele vem aí com vocês Trazendo aí Vou até deixar um novo canal aí Na descrição São todas as informações Referentes ao nosso canal E também aí As demais informações A respeito Olha vai tá cheio Olha lá o monstrão mandando Olha o monstrão mandando aí Olha Criação do Jen Eriks Bateu lá Agora abriu a Agora abriu a porta Pra gente descer Agora vamo lá Torcer pra salvar agora Pra gente poder parar Parar mais a frente né Salvar todos os vídeos Que a gente conseguiu fazer do jogo Ficar esperto aqui pra Prear qualquer coisa Será que tem vento agora? Ai ai para 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 Tem cara Tem combustível Não posso deixar aí Tá muito barulho agora pessoal Vai passar moto Desculpa Vai passar caminhão Vai passar ônibus Eu não sei se eu vou continuar mesmo Que eu não salvo cara Tá demorando muito a salvar o jogo Gostei do jogo até Da 6 horas da manhã E não salvou mais nada Não sei da onde ele vai salvar Aí já é uma coisa preocupante né Porque Ele não salva Vou colocar aqui mais um combustível Não, não leva isso aí pra cima Vamo que vamo que interessa Canal Force LBR com vocês novamente Vou tá deixando o link Na descrição do novo canal nosso PGS Iron Games E vou pedir pra vocês se inscreverem lá também Canal que tá falando sobre a vivência Canal que tá falando É de jogo de roguelite Rogelike É um jogo Simulação que vou tá trazendo também pro canal Canalzinho tá bem no começo aí Agora a gente tá com 12 inscritos Tá com um pouquinho mais de 10 inscritos E vamo lá Não esqueça de tá deixando o like Se inscrever no canal Compartilhar Comentar aí o que você tá achando Do nosso canal Nossa volta aí no Youtube Esse jogo Esse jogo aqui pessoal Ele é um jogo Indy né Casual Ele é um jogo É Pós apocalíptico Após apocalíptico É Todo mundo fala Que esse personagem O personagem que a gente tá É uma protagonista É uma mulher Alguns falam que é homem Mas não é É uma mulher Vestida de bombeira E ela vê No começo do jogo Ela vê ali a foto De um homem Aparentemente Todo mundo pensa que é seu pai Né Seu pai Ou é seu vô Alguns falam que é o vô dela Depois a gente encontrou lá o tal Do retrato do Jean Erickson E é ele que constrói todos esses maquinários Que a gente vai vendo durante o jogo A nossa missão pessoal Ela tá em busca desse É Desse senhor lá da foto Mas a missão verdadeira dela mesmo É o resgat É ser resgatada Ela não quer ficar nesse mundo Tudo destruído É O mundo lhe foi destruído Por mudanças climáticas É chuva de gelo É furacão É vulcão É neve É Frio né Extremamente alto né A neve também tem frio Logicamente Mas chuva de gelo Você não pode ficar destruído tudo Furacão Que destrói tudo também Vocês viram que o cenário É tudo destruído Você não vê pessoas Pessoas abandonaram essa área E é isso daí pessoal E agora eu vou ter que bolar Exatamente o que eu vou fazer aqui Deixa eu subir lá pra você Não sei porquê Vai filho O outro meu Eu não sei se eu já deixo Eu deixo esse negócio aqui Vou deixar aqui Ai não Vou deixar que ele tá um bordado Vermelho lá preparado Vou deixar Tirar essa caixa daqui Vai filho E agora tem um bichinho na tela Do negócio aqui Sai daí filho Vai, vai, vai 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 fica um bichinho na tela aí cara Vai daí Vamo lá Vamo lá Pegar aqui Tambor vou levar esse aqui Ainda bem que sobrou um tambor aqui ó Meu Deus Ai daí bicho É É não vai dois É Vou deixar esse tambor aqui Aqui ó Preparado já Vou levantar a vela A gente vai ter que usar aqui pessoal Deixa eu completar Mas vou ter que completar esse negócio Não vai dar certo Pera aí Vai pra lá Vamo pegar esse Esse quadradinho pra completar aqui E aqui a gente vai ter que usar a vela E vai ter que usar a Essa proporção aí do Da energia Se não a gente não passa Já vou deixar o tambor lá E passar batido por tudo que tiver cara Vamo ver como é que é complicado aqui O vento não morre agora né Tem uma conquista Agora tem ação total Vrugging churram lá E peraí, olha Vrugging churram lá Vrugging churram lá A gente chegou com pouca energia, a vela ficou levantada, vocês viram que a vela ficou levantada, dividiu no meio, aqui vai ser meu último print, é o último print aqui pessoal, desse jogo, é bem aqui dentro do final, a gente tá, a outra parte da embarcação termina, tá vendo, tá aqui, não pode passar para lá, se a gente passar para cá, a gente vai ficar preso, daí a embarcação abaixa ali, e daí você cai, não tem como consertar isso daqui, o que dá para fazer, é aquilo que vocês estão vendo ali já, não dá para usar mais nada, vou subir elevador aqui, ou dá para ficar aqui em cima, o certo é ficar aqui em cima, tá, não tá fazendo certo não cara, aí tá levantando, levantando, daqui agora, daqui para lá, a gente vai desse jeito com a metade do, da nossa embarcação, vai arrastando no chão ainda para ajudar, dá uma soltadinha de leve, ele levanta de novo, não deixa a vela abaixar, um monte de embarcação que se perdeu, né, da aparenta, isso daí na imagem, um monte de embarcação, um monte de pessoas que tentaram chegar aqui, ou que chegaram, ou que não chegaram, eu acho que chegaram, né, e se chegaram até aqui, conseguiram ser salvos, batemos, batemos, adeus embarcação, essa é a nossa embarcação, eu até adoro, rapaz, batemos, adeus embarcação, essa é a nossa embarcação, eu até adoro, rapaz, pegar uma caixinha aqui, ó, tem dó com outra caixinha aqui também, outra caixinha, tem três caixinhas, beleza? E como é que vem a caixa lá? Não dá pra por, caro? Como é que vai? Ah, é aqui, ó, acende a fogueirinha aqui, ó, que nem se fosse uma tocha o lípico, né, é um farol, na verdade, né, um sinalizador, pessoal, Pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixa o like, compartilha, comenta o que está achando no canal da nossa volta do jogo que a gente trouxe. O jogo chamado Fardone 6. Chegamos ao final do jogo. Esse é o final. Ali até no final tem um obstáculo gigantesco que é o vulcão. Você tem que usar a vela, tanto a vela como a porção. Tem que preparar ali para estar... Não pode ficar apertando de pão botão na hora que chega mesmo a nuvem peroprática do vulcão. Porque senão você morre. E é isso aí. Agora toca a música final. Aqui vai tocar essa musiquinha. Preciso jogar antes aqui para poder mostrar, para entender como é que era o funcionamento. E tivemos que voltar o save de novo para poder chegar nesse final aqui com vocês. Olha, é bonita essa imagem. Lá você vai mão print também. Bonita as nuvens lá. O jogo parece uma obra de arte, né? É bem bonito a imagem dele. Agora vai anoitecendo. E ela chega desolada, num lugar bi-isolado. Olha, está enchendo de água. Até a maré está subindo, está vendo? A maré está subindo. Ela está ficando isolada ali no meio do mar. A maré está subindo. Eu não escutei ninguém falar da maré subindo, cara, no vídeo. Mas é isso aí que acontece. A maré vai subindo, está subindo a maré, está vendo? E a máquina acaba ficando ali no meio da água. E as rochas que estavam ali acabam ficando submersas. É um lugar onde a maré sobe ainda. Vai escurecendo, vai escurecendo. Eu achei o jogo muito legal esse jogo. Faltou algumas coisas. Eu acho que alguns elementos. Acho que uma parte de exploração. Olha lá o navio tocando a buzina, né? Aquela buzina de navio. Essa daí é o fim, pessoal. Toca a buzina. A do resgate, né? E vem pegar ela. A menina. Ganhei também, ó. Good bye, old friend. Aqui é o final do jogo. Mais um jogo aí, né? Pelo canal Farsely zerado. Não esqueci de ligar o ventilador. A gente está com calor, loucão. E é isso daí, pessoal. A gente agradece a todos os mais de 2 mil inscritos no nosso canal. Quem falou com vocês foi Force CDBR. Finalizamos aí o jogo Fardone Seus na série do canal. Esses vídeos vão ser lançados aí ao longo da semana. Vamos fazer o possível, né? Para editar todos e lançar em sequência. Sequencial. Já que o canal ficou bom. Tem parado. A gente vai lançar sequencial agora os vídeos. Dessa série desse jogo. Para quem não jogou, queira jogar, conhecer o jogo. O jogo é muito bom. A imagem é muito boa. A história é muito boa, né? A história praticamente tem uma história, assim. Uma história que a gente saiba corretamente qual seja a história, né? Mas o que deu para entender do jogo é que o mundo foi destruído pelo clima, né? Buracão, gelo na parte de granizo, neve, o frio extremo, vulcão, maremotas, essas coisas que teve aí que acabou acontecendo na Terra. E por onde a gente passava, construções e mais construções abandonadas. e a gente via que tinha essas engenhocas, essas engenhosidades, essas máquinas que tinham sido feitas por alguém. Daí a gente chega no nome do criador dessas máquinas que logo lá no começo aparece a foto dele. Olha, tem dois Patrick ali, rapaz. Tem dois Patrick de criador ali, desenvolvedor. E é isso aí, pessoal. Agora eu não sei se dá para tocar esse final aí. Apertando não vai. Pausado, ah, mais. E eu tenho que esperar aqui para me salvar ainda, cara. Esperar aqui para me salvar. Olha que hora que é. 4h27 está salvou já. É isso aí, pessoal. O canal Forte e Beleza com vocês. Vou fazer o possível para estar voltando aí com os vídeos para o canal. Tem já esse jogo aí, o 2, né? Vamos ver se eu compro o 2. Também para trazer a continuação, que é no mar. Onde tem um jovem, né? Que está buscando uma nova casa. É mais ou menos a história do 1, né? E aí ela também está buscando esse... o criador aí dela, né? O desenvolvedor ou o vô dela, não sei. A história correta, qual seja. E eu vou tentar achar essa história para colocar aí na descrição. Não sei se eu vou encontrar. Se eu encontrar, eu coloco. Se eu não encontrar, eu não coloco. Eu coloco. O que eu vi no jogo, vou fazer o meu relato. Um pouco de uma sinopse bem pequena também. Não vou escrever muita coisa, não. Às vezes que eu escrevi muita coisa, não adiantou ninguém ler. então eu vou colocar bem pequeno mesmo só para ter uma introdução ali para não ficar sem nada. E demais links embaixo do nosso novo canal e demais links que eu estou utilizando também. É isso aí. Final do jogo aí para vocês. Vou dar uma coçadinha aqui no meu sobrancinho. Está coçando chato aqui. Jogo Fire Loan Sales. Sozinho no mundo lá. Obrigado Player por jogar Fire Loan Sales. Obrigado eu. Jogo muito bom. Paguei extremamente barato, né? Nesse ano ainda eu comprei 7,65 paguei na promoção eu comprei isso aqui na Grimingame parece foi o site aperte qualquer tecla terminou o jogo, pessoal. Aí do Fire Loan Sales eu não vou ele vai mostrar o início de novo, cara. Está vendo o início aí? O início começa aí. Terminamos no início. Aí, ó e eu pauso aqui com vocês foi salvo 427 a gente agradece pessoal que está acompanhando o canal nosso continua com a gente os amigos verdadeiros da gente que continua com a gente também pessoal que não fingiu ser amigo mas era amigo mesmo pessoal que doou os jogos pra gente a confiança pode confiar que aquilo lá era real era verdadeiro nunca foi mentira as coisas que eu passei eu fiquei emocionado quando eu ganhei jogos eu agradeço a todos que deram as empresas que doaram os jogos pra gente fazer também os nossos vídeos muito obrigado a todos os que não pude responder eu peço perdão aí desculpa por não ter conseguido responder todas as mensagens de todo mundo como eu queria ter respondido muitos problemas muitos ataques muitas ameaças muitas perseguições durante esse período que eu fiquei fora tentativas de roubo de conta de e-mail tentativas de roubo de canal hack da steam tentaram fazer eu consegui recuperar um monte de coisa pessoal um monte de coisa então pessoal é isso daí a gente está de pé de novo Deus com a ajuda de Deus a gente levantou de novo e a gente está aqui de pé pra trazer pra vocês conteúdo pro canal novamente vamos voltar firme e forte com a ajuda de Deus se Deus quiser e é isso aí que a gente está muito obrigado não esqueça de deixar o like nos vídeos comentar compartilhar aí e se quiser alguma ajuda de alguma coisa ou se quiser algum jogo que a gente traga a gente vai pensar vai ver se dá pra trazer e a gente traz beleza muito obrigado valeu